Alguém entendeu esse lance, torcedor? Será que é um corintiano tentando se converter a palmeirense? Será que era um gringo que algum amigo palmeirense ou corintiano deu a camisa pra ele torcer e ele não entende a rivalidade, achou que tinha que torcer pro clube brasileiro? Quem tiver a resposta, comenta aí, porque, cara, eu não entendi nada. Bom, também aproveitando pra falar das torcidas, estudos de quem estava lá comprovam que a torcida do Palmeiras foi três vezes maior que a torcida do Corinthians. Isso retrata, eu acho, o tamanho do Palmeiras e a internacionalização da marca Palmeiras que eu falo a seguir no vídeo. Antes de falar sobre isso, eu queria já começar o vídeo arrebentando a falta de credibilidade, a falta de respeito que a imprensa esportiva teve e tem com a sociedade esportiva Palmeiras. Eu não sei se o ideal seria o Palmeiras falar, o galhote aparecer pra falar ou se ignorar seria a melhor forma. Mas eu vou colocar duas notas aí pra vocês de acontecimentos. Vai, vamos lá com o Globo Esporte. Olha o que eles falam do Palmeiras. Ainda falta. Após título na Flórida, vejo que Luxemburgo precisa acertar no Palmeiras para a temporada de 2020. Por mais que a gente saiba que precisa acertar algumas coisas, como que você coloca, você diminui uma conquista, mesmo que seja de um torneio amistoso, e exalta a não conquista de um rival? Porque olha o que eles colocam lá do Corinthians. Apesar da derrota, o Corinthians dá boa resposta no torneio da Flórida e já apresenta novo estilo. Quer dizer, o Corinthians perdeu, ficou em penúltimo lugar, mas apresentou boa resposta. O Palmeiras só tomou um gol. O Palmeiras foi o campeão desse torneio e precisa melhorar muita coisa. Bom, torcedor, repito, precisamos melhorar sim. Só que imagina se nós, como campeões, precisamos melhorar. Imagina o Corinthians, essa é a conotação que está errada, essa diferença, né? O Cosme Rimoli, aquele que mesmo que eu citei ontem no vídeo, que é um cara despreparado para algumas coisas, ele me coloca assim, empolgante Corinthians dá a Flórida Cup ao burocrático Palmeiras. Não, amigo, o Corinthians não deu a Flórida Cup ao Palmeiras. O Palmeiras conquistou a Flórida Cup com cinco pontos. Uma vitória, um empate e uma vitória nos pênaltis. O Corinthians perdeu o seu jogo, então ele perdeu a oportunidade de ganhar. Não é que ele deu para o Palmeiras. O Palmeiras conquistou isso. Assim como o Palmeiras conquistou também no Master. Né? Vamos lá. O time de Thiago Nunes cansou de desperdiçar gols contra o Atlético Nacional e acabou por ser derrotado por 2x1. Título ao previsível Palmeiras de luxo. Previsível? Cara, como que a mídia, fora as outras conotações que tiveram aí, que a gente nem vai colocar aqui, senão o vídeo vai se estender para mais de 10, 15 minutos. E não é isso que eu quero. O que eu quero para você, torcedor, é que você valorize muito. A mídia alternativa do Palmeiras não são todas. Se você não gosta de mim também, eu vou entender. Mas, cara, veja o que você gosta. Tente filtrar as mídias alternativas, aquelas que defendem o clube. Tente filtrar também pela TV Palmeiras, que é algo oficial do clube. E não vamos dar moral mais para essa imprensa de gambá. Quando a gente fala imprensa de gambá, é porque é um trecho de uma música que reflete o que a imprensa é favorável ao Corinthians, vamos dizer assim, mas até mesmo aos demais rivais, menosprezando essa camisa do clube maior campeão deste país. Então isso é inaceitável, torcedor. Bom, antes de continuar sobre a Florida Cup, eu queria dar um adendo aqui sobre o Fernando. Vocês lembram do Fernando da base? Monstruoso. Chegou até a jogar no profissional, fez gol. Eu mesmo fui um cara que fiquei muito chateado com a venda precoce dele. Mas ele que não conseguiu se firmar no Shakhtar foi emprestado ao Sporting, de Lisboa, de Portugal. E agora foi devolvido sem ao menos atuar pelo clube. O que há de errado com esse menino tão prodígio, que era de categoria de seleção de base, que hoje não frequenta mais as seleções de base, não consegue desempenhar um bom papel nem mesmo lá no Shakhtar. O que será que aconteceu com ele, torcedor? Eu queria entender se alguém souber dar um toque aí. Outra coisa também no embarque do Palmeiras dos Estados Unidos para o Brasil, me deixou curioso um fato do Scarpa. Onde está o Scarpa? O Palmeiras vai iniciar o ano até quando, em negociação, o Scarpa não vai ser utilizado por medo de machucar, conforme disse o Vanderlei Luxemburgo em entrevista. Porque se ele machucar, o Palmeiras perde negociação, o empresário fica birrado, o jogador perde a boquinha, etc. Essa foto aí do Felipe Melo retrata um pouquinho... Cara, a gente não pode julgar por um momento, por uma foto, por um dia, mas eu não vejo o Scarpa feliz. Dá uma olhada aí. Olha como que ele está lá no fundo. Galera comemorando, tirando foto, dando risada e o cara com uma cara de gol contra. Parece que não quer estar ali, cara. Como é difícil essa situação, gente. Bom, segundo o Nicola, Jorge Nicola, que para muitos é um cara que tem bastante fontes, para outros não, mas eu trago aqui também uma forma até de debater. Você é a favor de Marcos Rocha de titular ou Mike? Ou você não gostaria de nenhum dos dois e gostaria de ter tido o Orejuela, por exemplo? Ou algum outro lateral direito? Comente aí, torcedor. Segundo o Nicola, Marcos Rocha estaria já em processo de negociação ou de liberação do Palmeiras, não deve ficar. O que você acha? Eu, por enquanto, não estou sabendo de nada, vou tentar apurar, mas será que o Palmeiras vai perder mais um jogador titular e não virar ninguém? Porque o Palmeiras está só se desfazendo corretamente, mas e trazer atletas? Será que a base vai dar conta do recado? Fica aí a interrogação, que nem diria o saudoso Avalone. Bom, o PVC também publicou no blog dele que o Atlético Paranaense confirmou a proposta oficial de Rony para o Palmeiras. tem um entrave porque, segundo ele, o Atlético Paranaense tem um procurador do jogador que deseja ficar com 50% do contrato. E isso, meu, para um clube é muito difícil de envolver muitos milhões de reais para deixar 50% do atleta, né? Mas o Furacão autorizou o Palmeiras a negociar valores com o jogador e com o procurador dele e tenta a liberação. Como informado, o jogador não faz mais partes do plano atual do Atlético Paranaense até que conclua as negociações entre Palmeiras ou Corinthians ou algum outro clube ou se ele ficará lá. Eu acho que pode ser que ele venha e a gente já falou sobre isso, cada um tem a sua opinião. Bom, prós e contras aí sobre a Florida Cup eu queria fazer um adendo rápido aí para vocês, torcedores. Bom, começo sempre com o lado positivo das coisas e eu acho que a gente tem que exaltar muito. Vou começar pelo gol. Nós temos dois goleiros muito bons que o Vinícius Silvestre que é o nosso terceiro goleiro atual que estava no CRB não teve oportunidades assim como o Esteves também não teve. Vou falar do Esteves já já. mas eu acho que a gente está bem servido. Jailson quando entrou, entrou bem só tem aquele problema dos pênaltis que é bem difícil para ele mas o Everton por mais que não faça muitas grandes defesas que nem fez, por exemplo, Jailson é só você parar para pensar o Everton é muito bem posicionado os gols que quando ele toma ele toma de gols que não são falhas. Então assim, ele não faz ponte ele não faz defesa difícil porque ele sempre está muito bem posicionado você vê pelas faltas é muito difícil o Everton tomar gol de falta, inclusive. molecada da base eu acho que foi o carro-chefe desse momento aí que a gente passou lá na Flórida nessa pré-temporada principalmente eu acho o trio ali Gabriel, Menino, Wesley e o Verão que já é realidade e para mim tem que ser titular no lugar do Veiga ou do Lucas Lima que seja, pelo amor de Deus. Bom, eu também falo para você do William Bigode que parece que ele está voltando essa pré-temporada parece que está sendo muito boa para um cara que passou o ano machucado, com problemas então, cara estou gostando do William Bigode e estou até deixando o Bigode aqui em homenageiro estou brincando não é homenageiro ele não mas enfim torcedor pontos negativos aí negativos barra em análise a gente não pode julgar por uma pré-temporada de 10, 15 dias uma pré-temporada de dois jogos ainda mais quando se jogaram 45 minutos num jogo 60 em outro etc Felipe Mello é um cara que me eu estava muito confiante dele na zaga mas eu acho que ele precisa de um tempo para entender o posicionamento as atitudes que ele tem que tomar durante o jogo então tem que ficar um pouco ligado nisso daí me laterais escredos eu gosto muito do Vitor Luiz todo mundo aqui sabe mas eu não vou ser hipócrita ou não vou ser clubista vamos dizer assim de achar que ele é um cara ideal para ser o nosso titular não sim não é então o Diogo Barbosa piorou tem que ser o terceiro quarto, quinto reserva se não for embora para ontem mas é difícil não chega a proposta para esse cara ponto negativo maior da lateral esquerda foi não ter dado oportunidade para o Lucas Esteves que é um menino que já está treinando com o profissional viajou e ele ao lado do Vinicius não tiveram os únicos que não tiveram oportunidades e a gente precisa saber como que esse menino joga para ver se ele vai ter condições de ser titular senão a gente vai ter que buscar um lateral esquerdo e negociar os que temos torcedores porque a gente precisa de um lateral esquerdo você vê o Flamengo como exemplo eu acho que o pilar do Flamengo nem é o ataque fantástico que eles têm lá e sim as laterais que eles têm dois puta laterais e o volante Gerson então eu acho que o pilar do time claro que além de um bom goleiro mas você ter dois laterais bons que é difícil hoje no mercado laterais camisa 10 e centroavante hoje o Brasil não faz mais então isso eu acho necessário o Palmeiras ficar de olho Ramírez e Bruno Henrique ali no meio também deixaram um pouco a desejar o Bruno Henrique por mais que tenha se machucado só que jogou em 45 minutos mas parece que está desanimado tem futebol para isso mas precisa de um choque parece enfim Ramírez como eu falei no vídeo anterior vai ter que ter mais tempo mais paciência não sei se a gente vai ter então cara só depende de você Luiz Adriano ele é meio 880 né lembra um pouco Alex no quesito de some em alguns jogos aparece em outros ele tem muita qualidade você vê que quando ele está com a bola no pé ele é um cara com uma qualidade incontestável mas às vezes ele some ele parece meio parado então ele precisa também movimentação melhor aí entrar mais no esquema tático do Luxemburgo Veiga na ponta pelo amor de Deus não dá Veiga na ponta ou Zé Rafael na ponta é algo que é inadmissível gente o Veiga ele é jogador de meio campo ou de outro clube então pelo amor de Deus o Luxemburgo não 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 se queime fazendo o que outros técnicos fizeram aí querendo ir contra batendo numa tecla que não existe certo bom torcedor é isso eu acho que o Palmeiras possa ter um ano muito agradável muito bom eu acho que está acima de São Paulo de Corinthians e de Santos aqui em São Paulo assim como está um pouco abaixo do Flamengo sim não vamos ser hipócritas o Grêmio se reforçou bem nível de Brasil ali o Palmeiras vai brigar bastante mas 11 contra 11 dentro de campo é outra coisa então seja contra os mais fracos aqui de São Paulo os mais fortes do nível Brasil 11 contra 11 vão definir o ano do Palmeiras a gente precisa de jogadores de qualidade e de muita vontade em campo é isso que a gente pede desculpa o vídeo longo passou de 12 minutos pelo que eu estou vendo aqui mas eu acho necessário a gente bater em alguns pontos porque o nosso ano está começando e ele não pode se repetir da forma dos anos do ano anterior que foi um desastre certo grande abraço aí torcedor se você ainda não é inscrito no canal se inscreva e deixa aquele like para fortalecer isso ajuda bastante o canal um grande abraço e aí e aí